A Renata Pereira de Casa Amarela está querendo saber a partir de qual idade pode usar o Botox. Você sabe que o Botox coloca principalmente pé de galinha, expressão facial aqui, aí ele não deixa o músculo, você não move, fica tudo paralisado e você perde o pé de galinha. Bom, quem vai responder é a dermatologista Ana Cristina França por dentro. Renata, muito boa a sua pergunta. A toxina botulínica no passado era feita quando a ruga já aparecia, mas isso não deve ser feito, não deve ser utilizado hoje, porque o Botox previne o surgimento de ruga. Então, em torno dos 28, uma média dos 28 aos 30 anos, já tem que se começar a fazer o Botox para causar uma diminuição dos movimentos, não uma ausência. Botox não é para paralisar, Botox é para acalmar a movimentação da musculatura de um terço superior da face, sendo que hoje a gente também usa nessa região do mento, que é o queixo, na região do pescoço, na região da região mandibular. Então, a gente consegue melhorar o paciente como um todo.